Você vai acompanhando aí, pessoal, hoje dia 8 de maio de 2023, né, a saída dos patriotas, hoje sai 40 patriotas aqui na Polícia Penal, aqui no CIMI, tá bom, em Brasília, e a gente tá por aqui pra fazer esse acompanhamento aqui e mostrar pra vocês como é que tá sendo a saída dos patriotas, você vê que aqui na parte de fora, você vai acompanhando aí, tem um grupo de patriotas também que trazem roupa, trazem comida, e pessoas vêm pra dar uma palavra de conforto, dar um abraço nas pessoas que estão saindo, essas pessoas que estão saindo foram presas no dia 8 de janeiro de 2023, pessoas que não participaram do quebra-quebra, pessoas que não quebraram nada, pessoas que, muitos delas estavam vindo de outros estados, né, pra participar da manifestação, e aí o ônibus dele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, e acabou que eles entraram nessa leva aí de pessoas que foram presas de 1.200, 1.500 pessoas no dia 8 de janeiro, né, então eles estão sendo liberados já agora, depois de 4 meses depois, já mais de 115 dias presos aí, mas é isso daí, a alegria do pessoal aqui fora, você vai acompanhando aí, ó, a cada um que vai sendo liberado, uma alegria muito grande aí, ó, o pessoal aqui comemorando, agora eles começam a cantar, eu sou brasileiro com muito orgulho. Então, pra você que vai acompanhando o nosso trabalho, eu queria que você se inscrevesse aqui no YouTube, que você seguisse a nossa rede social no Facebook, né, lá é seguir, e no Instagram também é seguir, no TikTok também você pode estar seguindo aí e acompanhando os detalhes da saída dos patriotas, né, sempre quando tem a gente vem pra cá e fazer essa cobertura e mostrar pra o Brasil todo o que que tá acontecendo aqui em Brasília, tá bom?